Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, e neste vídeo eu quero falar sobre o título O especialista proíbe comer pipoca. Eu chamo a atenção que é uma pergunta e não uma afirmativa. Logo eu vou responder quais situações eu não indico que seja consumida a pipoca. Antes de começar o vídeo, eu convido você que não faz parte do nosso time, do nosso canal chamado Planeta Intestino, a fazer parte. É clicar aqui onde diz inscrever-se, na parte embaixo do vídeo aí. Se você quiser ativar o sininho que vai aparecer do lado, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. E se você quiser ajudar o nosso canal, clica em onde diz curtir, dá um like. Isso é importante pra nós podemos continuarmos fazendo esse trabalho que estamos fazendo aqui no YouTube. E quem quiser compartilhar, compartilha. É importante nós alcançarmos amigos conhecidos com informações de qualidade e com comprovação científica, ok? Vamos responder a pergunta então. É proibido comer pipoca? Antes de eu começar esse vídeo, pessoal, eu faço um pedido encarecido pra aquelas pessoas que não viram um vídeo que eu já fiz sobre pipoca. Você tem que escrever assim no título do YouTube, ó. Ali eu vou citar, olha só as dicas do que você vai ver nesse vídeo que é interessante. Quais são os grandes benefícios da pipoca? Vai mostrar que pipoca, nesses últimos 20 anos, é um grande vilão de rede social. Tem médicos, nutrólogos, nutricionistas dizendo que a pipoca é o pior alimento do mundo. E ali eu provo que ela não é o pior alimento do mundo. Eu vou dizer quais são os dois tipos de pipoca que são péssimos. Eu vou elencar pra você quais são os grandes benefícios da pipoca. E eu vou dizer qual é a quantidade correta que você pode consumir a pipoca por dia, pra você ter os benefícios que serão citados. Ou seja, é uma informação extremamente prática, né? Uma coisa que vai servir pro teu filho, pra você, pro teu amigo, pra gente. Então esse vídeo tem que ser compartilhado. Só que esse vídeo especificamente de hoje, eu quero citar quais são as situações que eu considero proibitiva o uso da pipoca. Se você está enquadrado em alguma dessas situações, eu não te recomendo o consumo da pipoca. Independente que seja a pipoca de qualidade, que eu explico nesse outro vídeo que eu falo sobre quais são as verdades da pipoca. Vamos começar? Número 1, que já vou começar com uma grande polêmica. Pessoas que têm divertículos. Ah, doutor, eu não sei o que é divertículos, eu não sei o que é diverticulite. Tem um vídeo que eu explico claramente, que até o título é Divertículos e diverticulite. Apenas pra dar uma palhinha, divertículos são umas hérnias que surgem no intestino com o passar dos anos. Cada vez mais eu estou observando divertículos também em pessoas mais jovens, abaixo dos 50 anos. Antigamente nós víamos divertículos apenas em pessoas com 65, 70, 80 anos. E está sendo incriminado que esses divertículos em pessoas jovens têm relação com o excesso da carga de adrenalina e noradrenalina no sistema nervoso central. Ou seja, pessoas muito ansiosas, com excesso de carga e de trabalho. E nós sabemos que todas as nossas ansiedades, nossas preocupações e nossos medos desemboca. É na parte digestiva. Então está sendo observado divertículos em pessoas mais novas. Mas em sumo, divertículos é uma hérnia, como se fosse assim, olha, uma bolsinha na parede do intestino, ok? Toda a vida os especialistas, coloproctologistas, cirurgião digestivos e gastros diziam, não pode comer grãos e sementes, porque pode encaçapar e entrar num desses buraquinhos que é nas hérnias. E nós alencávamos, ó, pipoca, milho verde, canjica, minduim, grãos duros, sementes de frutas que não se desintegram, tipo semente de uva, de mamão, de goiaba, de laranja, de bergamota. Dos 7, 8 anos pra cá, começou muitos médicos, inclusive especialistas, a querer citar que na verdade isso aí caiu por terra. Que na verdade pode sim consumir grãos e sementes em pessoas que têm divertículos. Sabe qual é a minha posição, doutor Fernando Lemos? Eu tô dizendo que é minha opinião. Para os meus pacientes que têm divertículos, eu não deixo comer pipoca nem grãos e sementes. Mas por que o senhor tá indo contra essa informação atual que muitos médicos estão dizendo? Porque tantas vezes, eu como cirurgião da parte digestiva, já operei pacientes com diverticulite perfurado e eu já encontrei no orifício de divertículo perfurado semente de uva, grão do amendoim, grãozinho da pipoca. Então, eu não me sinto tranquilo de indicar para os meus pacientes. Então, quem tem divertículos não deve comer pipoca. Outra situação que eu não sugiro ingerir, consumir pipoca. Pessoas que têm gordura no fígado, que o nome técnico é esteatose hepática de segundo ou terceiro grau. Ou seja, aquela gordura no fígado um pouco mais avançada. Por quê? Porque nós sabemos que quem tem esteatose hepática, gordura no fígado um pouco mais avançada, a pessoa tem uma digestão lenta. O fígado, que faz, que auxilia muito na parte digestiva, no esvaziamento da bile, quando ele está com essa gordura no fígado, o trabalho dele é um trabalho, vamos dizer que é um trabalho que ele é incompetente. Retém muitos gases, a digestão fica lenta, esvaziamento digestivo lento. E a pipoca, nesse caso, por causa da celulose que tem na casquinha da pipoca, vai acabar distendendo, vai acabar estufando e vai acabar piorando os teus sintomas digestivos. Então, você que tem gordura no fígado um pouco mais avançada, segundo ou terceiro grau, eu não sugiro você consumir. Pessoas que tem discinesia biliar, deixa eu traduzir para o português, pessoas que tem problema no esvaziamento da bile ou problema, as pessoas que tem problema na vesícula biliar. Você que tem pedra na vesícula que não operou ainda, você que tem uma coisa chamada lama biliar, que na ecografia mostra aquela pessoa que tem a bile espessa, que a bile tem dificuldade de ser eliminada pelo colédico e chegar até o dodeno, que é uma porção abaixo do estômago para auxiliar na digestão. Eu também não sugiro o consumo da pipoca justamente por causa desse retardamento na digestão. Retenção gasosa vai piorar os teus sintomas digestivos e até te facilitar ter muitas náuseas. Você vai ficar inapetente, nauseado, com ânsia de vômito, não sugiro também você consumir. Pacientes que têm síndrome do intestino irritável, tem um vídeo que eu falo especificamente sobre a síndrome do intestino irritável, a opinião do especialista, do coloproctologista. Você que tem essa síndrome e está descompensado, ou seja, não está com o tratamento correto, você anda com dor, anda com a barriga estufada, o mesmo pensamento da esteatose hepática. Não que sejam coisas iguais, são coisas totalmente diferentes, mas o pensamento é o mesmo. Você vai ingerir um grão, vamos chamar assim, um alimento que tem celulose, vai estufar, vai piorar os teus sintomas de gases, vai piorar as tuas dores abdominais. Então, para nenhum paciente meu que tem intestino irritável que não está bem dos sintomas, que não deu para ainda adequar, equilibrar o tratamento, eu não sugiro comer pipoca. Pessoas que tomam pouca água, pipoca tem fibra, pipoca com a fibra dela é um tipo de pré-biótico e nós sabemos que fibra sem água vai estufar e vai trancar o teu intestino. Então, você que não tem aquela mania, aquele hábito de ingerir água, que na verdade é um hábito que você tem que mudar a partir de amanhã, assista um vídeo que eu falo sobre beber água em jejum, mudou a vida de pessoas do mundo todo e grandes benefícios da água, tem outro vídeo que eu falo sobre isso aí, mudou. Se você consome pouca água, não ingira pipoca. E pessoas que não conseguem deambular, ou pessoas paraplégicas, ou pessoas idosas que não conseguem caminhar, que tem artroses, ou pessoas jovens que sofrem algum acidente, que tem algum problema de medula, que não consegue caminhar, pacientes com miastenia graves, pessoas com esclerose múltipla que não conseguem deambular, por quê? Porque a pipoca, como tem celulose, precisa de água e precisa de movimento. Se você não se movimenta, você pode acabar distendendo o abdômen, tendo dores abnobinais, e eu já tive pacientes que não conseguiam deambular, que acabaram chegando num plantão e quase foram operados, porque estavam com uma suboclusão intestinal por causa de excesso de gases e eu cheguei lá e perguntei, você consumiu pipoca? Consumir, doutor, porque nunca ninguém me disse que quem não caminha não pode consumir pipoca, ok? Então, é muito importante você rever essas contraindicações do uso da pipoca, se você se enquadra em alguma delas e você gosta muito de pipoca, o que eu te sugiro? Faça o tratamento da patologia de base, ou seja, trate o seu problema, para depois você poder consumir a pipoca, ok? Eu friso novamente, assista o vídeo que eu falo sobre pipoca, quais as verdades, que você vai entender muita coisa ali, benefícios, quais pipocas não ingerir, ok? Se você não me segue ainda no Instagram, lá no Instagram eu publico muitas coisas do meu dia a dia, fotos de cirurgia, pequenos vídeos de cirurgia, alguns posts que eu não posso publicar aqui no YouTube porque aqui são mais vídeos, me siga lá, é drdedutor.fix. Fernando Lemos e no Facebook é Planeta Intestino. Prazer ter você aí, se inscreva no canal, curta agora para não esquecer e eu te espero num próximo vídeo. e no 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 próximo vídeo. Obrigado.